Fala galera, estou eu aqui todo com a face desfocada, porque hoje o foco é os pedais, beleza? A guitarra entrou, vai direto para o compressor, o compressor fica ligado sempre, como vocês já sabem Vem para o Pog, o Pog vocês já conhecem o som, tem outros vídeos aqui no canal para quem quiser ver depois E do Pog vem para o meu RC Booster O RC Booster eu estou usando para tirar o clean da guitarra, para deixar o som clean bem alto, bem basalinho, bem bonitinho Antes eu usava o Benfalle para isso, eu ainda uso o Benfalle como guitarra de mim, mas só que eu precisava de um som bem limpão, saca? Então eu peguei e estou usando o RC para isso O RC Booster O RC Booster Então é bem para isso, eu tenho usado ele mais só para o som clean da guitarra O RC Booster 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 Então é isso E ele vem pro Meu novo drive aqui O 385 O drive mais rasgado O som dele é bem Beleza, eu uso ele mais pra bases Assim com acordes Pra relief E ele vem pro E ele vem pro Beleza, então O 385 eu uso mais pra esse Tipo de som aí Também gosto de somar ele com O RC Deixa o som um pouco mais ardidinho Eu gosto Bem que eu não quero um som mais pesado Eu somo ele com o Mayflower Ok É o Mayflower Vocês já conhecem demais Sempre eu tenho usado ele há muito tempo Então vocês já sabem como é que é o som O Small Panda O Small Panda Muita gente perguntou Por que que eu tô usando Dois 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 Boosters No 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 board Esse eu uso mais Como sempre eu usei Pra solos Quando eu quero aumentar o volume Eu uso ele E esse é como vocês viram Eu uso ele mais pro Som clean Beleza Então é isso É Agora O Phaser O Phaser a galera É um efeito Bastante conhecido Da galera Tem gente que gosta de usar Muito Aquela Parada Aquela Vai mais Singada E tal Tipo Eu não uso Muito assim Eu não uso ele assim Até porque É muito difícil Tocar essas paradas Se precisar Tocar Eu vou tocar E vou acabar usando Mas não uso Muito assim Eu tenho usado ele Mais pra riffs Assim Algo tipo assim Ó E aí 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 Também gosto de usar ele muito pra Pra solos assim Tipo Então ele é bem assim que eu tenho usado o phaser Beleza? Fala galera Minha câmera desligou aqui Eu não sei porque É Eu não sei que parte que eu tava Eu acho que deve ser no córrex Então eu vou colocar aqui É Córrex eu gosto de usar assim ó Essas paradinhas assim Beleza? Também é Deixa eu ver É Dá pra usar assim É 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 Se inscreva no canal 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 E aí Quando eu quero fazer um swells eu deixo ele aqui que o tempo dele fica bem logo Agora eu ponho bastante reverta aqui E aí E aí E aí E aí Então é bem legal porque ele prolonga bastante o tempo né E eu uso ele muito aqui E aí 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 Obrigado.